O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, informou neste sábado que o Brasil tem 3.904 casos e 111 mortes pela Covid-19. Ao completar um mês da primeira detecção da doença no país, o Brasil somava 77 mortes e 2.915 contaminações. O primeiro caso foi registrado em 26 de fevereiro. A estimativa do Ministério da Saúde para o mês de abril é de que a epidemia aumente no país, já que o Brasil se encontra no início da curva de crescimento dos casos. O novo coronavírus deixou mais de 30 mil mortos em todo o mundo, segundo uma contagem da AFP, com dados oficiais divulgada neste sábado. No total, pelo menos 30.003 pessoas já morreram em decorrência do Covid-19, sendo mais de dois terços dos óbitos registrados na Europa.